Esta Praia Esta Praia Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas E ramos para arrumar Esta Praia tem areias Tão douradas Das e esta As ondas dão-lhe o perfume E as gaifosas Estão em festa Esta Praia Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas E ramos para arrumar Esta Praia Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas E ramos para arrumar Esta Praia Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas E ramos para arrumar Esta Praia Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas E ramos para arrumar Vida com chaveira-mal Minha Praia Minha Praia Minha Praia tão querida Tens pergaminhos de glória Por isso é que te chamaram Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas Tem mastros e velas E ramos para arrumar E ramos para arrumar Esta Praia Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas E ramos para arrumar Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas Vida com chaveira-mal Tem mastros e velas Obrigado.